A Ludo Recriare é uma clínica especializada no tratamento do autismo e outras síndromes que vem deixando sua marca pelo seu trabalho cheio de amor e cuidado. Vamos conhecer! Localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a Ludo Recriare é uma clínica especializada no atendimento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outras síndromes. A clínica é a construção do sonho das amigas e hoje sócias Angela e Cristiane que com a crescente demanda de pacientes decidiram montar o espaço multidisciplinar para oferecer um atendimento humanizado e personalizado. Conheci a Angela, que é minha parceira, minha sócia, e a gente tinha muita ideia em comum, as coisas foram caminhando de uma forma que a gente acabou montando o Ludo Recriare, né, hoje e atendemos aos autistas e outras síndromes e também ao público convencional. O atendimento é realizado por uma equipe altamente capacitada, com foco na dinâmica, entusiasmo e método de brincadeiras com intensa socialização. Para que o paciente se sinta à vontade e se divirta consigo e com as pessoas à sua volta. E a gente tem também a psicopedagogia, a fono, né, a fonoaudiologia, a gente tem a musicoterapia, a psicomotricidade, a nutrição, a acupuntura, a gente tem toda a equipe multidisciplinar focada, né, nessa criança. O trabalho com crianças e adolescentes tem por objetivo integrá-los à comunidade da qual fazem parte. Aqui na clínica Ludo Recriare, através da terapia ABA, é realizada uma avaliação completa, para então fazer o planejamento das atividades, que serão desenvolvidas durante todo o tratamento. É feito inicialmente uma avaliação com essa criança, essa avaliação, ela leva alguns atendimentos, por conta até das características da criança, em torno mais ou menos de um a dois meses, né, alguns atendimentos. Aí com base nessa avaliação, a gente consegue montar um plano de tratamento em cima dos tópicos que essa criança precisa ou diminuir o comportamento inadequado, ou melhorar alguma habilidade que ela ainda não tenha adquirido. O espaço é composto por 12 salas de atendimento, sendo duas de terapia ocupacional com integração sensorial, abastecidas com uma série de brinquedos e equipamentos para terapia e diversão. Uma equipe multidisciplinar focada, então esse é o nosso maior diferencial, a gente ter tudo no mesmo lugar, dando todo esse suporte para a criança com multidisciplinar. Legenda Adriana Zanotto